É, porque, assim, há fatos, eu fiquei sabendo, e aqui eu conto aqui com a colaboração de vários estudantes, queria até fazer uma saudação a eles, estudantes do curso de psicologia, da saúde em geral, porque do SUS, que participaram da formação do SUS, então, assim, o que foi que eles falaram? Como é que se defende os direitos humanos hoje? Como é que vocês veem a luta das mulheres? Mas o feminismo, por quê? Porque o que foi dito, o quê? Que as feministas mereciam o quê? O cavalo das viúvas? O que foi isso, deputado? Eu não, para mim, estou tomando conhecimento agora disso aí, é mais uma que estão botando na minha conta. Está ok? E a explosão da bomba? Como é que é? Dos anos 90, que não deu certo. Mas você está levantando coisa aqui que está pegando de não sei de quem, para tentar a minha conta. Eu, bomba, em 90, estava me confundindo com o Dima Rousseff. Não, não faz isso. Você está me chamando de terrorista? Você está me chamando de terrorista? Olha só. Olha só, eu fiquei 17 anos no Exército, para vir para cá. Alguma alteração dessa no Exército seria punido, seria expulso do Exército. Eu não tenho nenhum julgamento no Exército brasileiro por bombas. Não existe isso aí. É só isso, mas nada. Agora, por que esse ataque em cima de mim? Por que esse preconceito para comigo, essa perseguição? Será que eu ameaço tanto quem está no governo atualmente? Eu acabei de ver aqui agora a matéria sobre o Maranhão. Depois desse episódio do Brilhante Ursa, está aqui que eu estou bombando no Maranhão, matéria de hoje. Por quê? O pessoal está vendo a verdade. Não está no... O Coronel Ursa, por exemplo, você só vai ser psicólogo quando tiver um diploma. O Coronel Brilhante Ursa só vai ser torturador de quando tiver uma sentença transitada em julgado dizendo que é torturador. E não tem. Todos que acusam o Coronel Brilhante Ursa de tortura, todos, ganham pensão e foram indenizados também. É só dizer, ah, eu passei por lá, fui torturado. E lá ganha a pensão. Quem interessava para a esquerda, caluniar, massacrar as forças armadas. Que qualquer pesquisa está disputando o corpo de bombeiro, a melhor aceitação perante a opinião pública. O Coronel Brilhante Ursa recebeu a maior honraria do Exército Brasileiro. E ninguém questiona isso. E não tem que questionar. Ele fez um trabalho terrível. Como estão combatendo o Estado Unâmico hoje em dia? Com flores? Com beijinhos? Ou passa lá o avião russo e... Aqui no Brasil era a mesma coisa. Esse pessoal que estava aqui era treinado em Cuba, Coreia do Norte, na Albânia. Eles não estavam aqui para lutar por democracia. Olha só, para concluir isso aqui. A ação que foi protocolada anteontem aqui, lá pelo presidente da seccional Abelho de Janeiro, o senhor Felipe Santa Cruz, o pai dele integrou, sabe qual é o nome da organização? Ação Popular Marxista Leninista. Lutava por democracia, uma associação que tem esse nome, meu Deus do céu. Não dá para entender que tem algo errado nesse... O pessoal não consegue entender o trabalho que esse coronel fez e luta da nossa democracia. Ele lutou contra um cara que tinha um dos grupos, ação popular marxista leninista. E vem agora o garoto lá do Rio, advogado, diz que o pai é um desaparecido, desapareceu. Essa ação, esse grupo, os mais terríveis que tinham, aquele pessoal que era vacilão ou desconfiava deles, eles eliminavam. Praticavam largamente ali o que é conhecido como, basicamente conhecido como justiçamento. Matavam entre eles. Eles não estavam aqui para brincadeira, não. Olha agora, estão falando a mesma coisa, golpe novamente, golpe. Em 64 foi golpe? Quem caçou o João Goulart? Foi o Congresso, dia 2 de abril de 64. E para a esquerda foi golpe. Quem está caçando o Dilma Rousseff? Quem está caçando? É o Congresso. Golpe. Recomendo o pessoal estudar um pouquinho mais, se não debater comigo, senão pega a mão.